A cada três meses sai uma nova coleção de Magic The Gathering e, junto com essa coleção, acontece o evento de pré-release ou pré-lançamento, que como o próprio nome já diz, é um evento que antecede o lançamento dessa nova coleção. Apesar de ter começado a jogar Magic lá no começo dos anos 2000, eu só fui jogar o meu primeiro pré-release em 2016. De lá pra cá, eu não perdi mais nenhum pré-lançamento de Magic. E esse, obviamente, se tornou o meu evento favorito. Vai começar o primeiro pré-release de 2024. E eu quero trazer vocês nessa jornada pra vocês entenderem o porquê que o pré-release é o meu evento favorito de Magic The Gathering. Vamos nessa? E aí 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 Existem diversos motivos para que o pré-release é o meu evento favorito de Magic The Gathering. Existem diversos motivos para eu amar o pré-release, mas tem três que são os principais. O primeiro deles é a interação com a loja. E nos últimos dois anos eu tenho tido a sorte de jogar o pré-release aqui na Epic. Sorte porque aqui eles realizam três tipos de pré-release. O primeiro deles é o viradão da madrugada, onde normalmente bate quase 50 jogadores e a premiação, ó, é bem robusta. O segundo é bem mais casual e acontece aos domingos. E é apontado para aquela galera que está começando a jogar agora, ou então a galera que já joga mais tempo, só que não gosta de jogar muito tryhard. E aí acaba sendo um torneio bem mais relaxado, mas também muito divertido. O terceiro tem acontecido às segundas à noite aqui no Xepa, o restaurante do meu camarada Liersol. E além de divertido, é muito gostoso também. O segundo motivo é encontrar a loja. diversos amigos criadores de conteúdo e também os apoiadores do canal. Trocar ideias, discutir coisas além do Magic e de vez em quando até jogar contra algum deles. Dessa vez eu resolvi perguntar para eles o que o pré-release significa para cada um. Olha, o pré-release para mim tem um significado muito nostálgico. Inclusive o primeiro torneio de Magic que eu joguei na minha vida, primeiro, primeiro, antes de Friday, Game Day e tudo, foi um pré-release viradão. Exatamente tudo que a gente estava jogando aqui. E eu odiei. Eu estava morrendo de sono, não sabia que eu ia ter que ficar seis rodadas jogando. Não sabia montar baralho direito. Aí eu achei que quem tinha montado baralho para mim tinha feito mal feito. E ainda era aquele pré-release que você tinha que montar lista. Com todas as cartas. E listar o baralho. E aí eu fiquei mudando de baralho em três rodadas. E eu fiquei muito orgulhosa porque eu fiz 3-3. Bom, o meu primeiro pré-release. Então jogar esses eventos sempre me lembra o início, como eu aprendi a jogar, como eu ficava animada de abrir plano em alto. Eu ficava muito animada. E daquele primeiro pré-release viradão. Com certeza. É um evento que eu amo jogar. Sempre que eu posso, eu jogo todos possíveis. Cara, assim, é o melhor evento que tem. Resumidamente, é um evento onde um novato tem que vir para jogar. E quem é mais experiente tem que ter toda a paciência do mundo com a galera que está entrando. Porque é a porta de entrada para o Magic. Então tem que ser um evento feliz, leve. Deixa voltar, deixa dar drama. Dei dois dramas, não, 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 não. É um evento para ser feliz. Pô, pré-release para mim significa... Pô, é o evento mais legal do Magic, assim. Acho que reúne a galera. Acho que é um dos lugares onde a maior parte da galera... Quer dizer, começou mais ou menos, né? Comecei quando eu era moleque, jogando com a molecada na escola. Mas, assim, entrar mais em coisa competitiva, porque o pré-release é casual. Acho que foi onde eu mais comecei a me encontrar, pegar a gosto pelo jogo. Tipo, abrir as cartinhas, assim. O limitado é um dos formatos que eu mais gosto já. O selado ainda mais que o draft até. Então o pré-release está ali, né? Apesar do meu desempenho hoje ter sido pifo. Horroroso. Eu gosto muito. Essa coleção, ela exige bastante do jogador e eu acho que não me preparei suficientemente. Tentei ir na regrinha básica que eu aprendi quando eu comecei a jogar. Não deu certo. Mas, cara, o pré-release é demais. Mesmo tendo indo mal, estou saindo daqui feliz pra caramba. Conheci um monte de gente que eu ainda não conhecia. Que vambora, é isso. Valeu. Um beijo. O pré-release para mim é um momento, é um ambiente para a gente se divertir. Principalmente com as pessoas que a gente gosta. Conhecer pessoas novas. E conversar enquanto jogam o joguinho. Então é um evento 100% múltiplo. Eu acho que o pré-release é o maior exemplo de como a comunidade de Magic melhorou ao longo do tempo. 20 anos atrás, isso era uma selva, era uma zona. Era um pega-paca-paca. A galera massacrava, rouba-a, massacrava. Era um evento grande no mau sentido. E à medida que o tempo passa e a comunidade foi ficando cada vez mais madura e melhorando, e maior e melhor, o pré-release foi virando cada vez mais uma festa de Magic. Hoje em dia, é literalmente o único evento de Magic que eu vou atrás de ir, sabe? Eu bato o ponto na lojinha, frequento lojinha e tal. Mas você me pergunta, você queria ir no, sei lá, no Mundial? Você queria ir no Pro Tour? Você queria ir no... Não, mãe, tô legal. Oi, o pré-release. Uou! Pré-release, pré-release eu quero. Eu tava matutando aqui. Eu não lembro qual foi a última coleção que eu não fui no pré-release. Já teve coleção que eu viajei durante o pré-release, e na viagem eu fui no pré-release. Na cidade que tava, no país que tava, no que quer que fosse. Eu acho muito legal a forma como todo mundo se reúne pra brincar, curtir, celebrar a nova edição do joguinho. Pô, Tio, o pré pra mim é o melhor evento, por quê? Ele, na minha opinião, é justo, porque todo mundo recebe um kit selado, sem ninguém montar nada, monta o deck com o que vem, com as coisas, né? E é o melhor evento pra iniciante também. Tem muita gente nova, com muitas mecânicas divertidas, faz a comunidade vir, abraçar o jogo, o gathering em si mesmo. Então, o pré-release, mas pra mim é isso, é mais o gathering. Ele abraça todo mundo. Ah, pré-release é alegria, é festa, é encontrar os amigos, é jogar, é passar raiva também. Gastar dinheiro, você vai falar, pô, ia abrir uma pool da hora, não abrir, mas é alegria, né? É a diversão, é a festa do Magic aí. Encontrar a comunidade também é bem bacana. Cara, desde moleque, o pré-release sempre foi a festa que eu mais esperei. Ficava em casa, contando os dias, porque era a única coisa que tinha na comunidade de Magic, cara. Sério, eu ficava semanas e semanas esperando pra jogar na The Vierge, porque era o único lugar que tinha no mundo. Aí agora que dá pra fazer na minha própria casa, cara, é a coisa mais especial do mundo pra mim. Receber meus amigos, jogar com a galera, e fazer, né, jogar Magic aqui, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, depois de trabalhar, e eu acho que outras coisas que eu não posso falar nesse canal nessa hora. O terceiro motivo é que o pré-release traz a sensação que eu mais gosto no Magic, que é de estar competindo de uma forma saudável e, ao mesmo tempo, praticando o Gathering, que é aquela comunhão e conexão com pessoas que são apaixonadas pela mesma coisa que você. E essa sensação por um hobby é inigualável. Agora chegou a hora mais legal, a hora de abrir o kit de pré-release. É isso, acabei de montar meu deck. Minha pool veio muito boa, não tenho por que reclamar. Não tão boa e tão consistente quanto a da Karol, que abriu duas Aurelias. Mas vai ser isso que a gente vai jogar hoje. Hoje é um deck com base vermelho, segunda cor é um preto e tem que ter um splashzinho pra branco porque Vingadora... Eu não abri a Aurelia, mas a Vingadora de Aurelia é muito boa. E hoje eu serei o Bout Hunter. Então, a cada rodada, eu vou ganhar um booster. Quem me ganhar vai levar o booster. Se eu ganhar, eu vou acumular os boosters. E aí, né, torcer pra eu conseguir ganhar as primeiras rodadas e aí, na última rodada, quem sabe alguém tem direito aí de me vencer e levar três, quatro boosters. Vamos ver. Acho que eu vou me divertir bastante hoje. Vingadora de Aurelia Vingadora de Aurelia três dias acabou a temporada de pré-release de assassinatos na mansão Karlov. Apesar de muito cansativo, três dias de muito jogo, três dias de criação de conteúdo, ainda tem edição pela frente, mas o que fica aí é a sensação de dever cumprido, sensação de ter me divertido bastante com a comunidade e, claro, fica a expectativa pra chegada daqui a três meses do próximo pré-release. Mas, antes de ir embora, eu gostaria de saber de você. O que o pré-release significa pra você? Coloca nos comentários pra gente trocar uma ideia. Não esquece de deixar o seu like. E se não for inscrito ou inscrito no canal, se inscreve aí pra ajudar o meu trabalho. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo evento. Valeu! Tchau!